A TV Web Cultura completa sete meses de atuação, enfrentando o desafio de se manter ativa com o sonho de ser um instrumento de construção de uma sociedade melhor. Para isso, utilizamos a estratégia de trabalhar com matérias especificamente relacionadas à cultura, buscando valorizar nossa gente, nossa história e o nosso cotidiano. Agradecemos aos amigos que nos ajudaram de forma direta ou indireta a alcançarmos a significante marca de aproximadamente 1.500 visitas diárias. Desejamos a todas as famílias um Feliz Natal e um 2016 repleto de realizações. Felicidades plenas para todos nós. TV Web Cultura, a cultura é você!